E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max, o segundo episódio que sai hoje mesmo no canal. Pois é, por que tá saindo dois episódios de Mad Max hoje? É porque ontem eu fiz live de Mad Max e hoje eu coloquei aqueles episódios aqui. Eu não percebi que fazendo isso eu acabo tirando a minha série do fluxo de um vídeo por dia, porque no final das contas eu levei dois dias pra postar um vídeo de Mad Max e o mesmo vale para o Metal Gear Solid. Então eu percebi que isso ia atrasar um pouco, eu pensei que a live ia adiantar o conteúdo, mas não, isso ia atrasar um pouco o meu conteúdo. Então eu decidi trazer mais um episódio de Mad Max hoje, se possível eu trarei também mais um de Metal Gear pra vocês que estão se perguntando. Queria agradecer o apoio em ambas as séries, o carinho e o comentário de vocês, o like, tá? É muito importante e tá me mantendo sempre motivado a trazer mais e mais conteúdo. Então se você gosta dessa série, se você quer que ela continue, aliás, ela vai continuar até o final, mas assim, eu peço por favor que você deixe o seu joinha, isso me ajuda de uma maneira absurda. Beleza? Eu estava lá na base, no último vídeo e na live, eu estava lá na segunda base do jogo. Opa, é isso aqui que eu quero, velho, na moral. Eu quero muito pegar esse cara e não quero matar ele, eu quero arrancar a porta dele. Eu quero pegar o cara, eu quero roubar o carro dele. Me disseram que eu posso pegar o carro dele e levar ele pra minha base. Pra isso, eu só preciso acertar o piloto e puxar ele pra fora do carro. Não destrói, não destrói. Eu quero já aproveitar e fazer o teste agora, eu tentei fazer isso na live ontem, mas eu não consegui, então a gente vai fazer agora. Enquanto isso, o brother vai cuidando daquele meu carro, eu vou tentar levar ele pra base. O que aconteceu? Próximo e último vídeo, não detectado por facção. Leve este veículo para um forte para adicionar a sua coleção de veículos. Caralho, que foda! Então realmente dá e eu posso acumular carros e aí eu posso escolher os carros que eu vou levar pra treta, além do Magnum Opus. Opa, não, confundi o caminho, não é por aqui. E caraca, esse carro é muito da hora, velho. E isso aqui é algo bem legal, você vê que eu posso roubar carros e colocar eles nos meus fortes. E, mano, caralho, isso é bem interessante mesmo, gostei bastante dessa possibilidade. Ok, agora disponível na coleção de veículos um novo veículo. Então se eu vier aqui, por exemplo, e apertar selecionar outro veículo, eu posso pegar os meus arcanjos e meus carros da coleção, cara. Olha que maneiro, então eu posso ter o cabeça de martelo. Ok, eu vou manter o meu... eu vou continuar com o Magnum Opus porque é o carro que eu tô melhorando. Enfim. Galera, então no último episódio da série, eu fui pra base... pra próxima base, que é a base do Gutgash, que é aqui em Part Moon. Só que as missões dele exigem que o meu personagem esteja um pouco mais forte que ele está, realmente. Senão eu vou ter uma dificuldade elevada pra concluir essas missões. Então o ideal é que eu dê uma limpada aqui no território do JIT, antes de qualquer coisa. Então, que eu melhore a minha base, certo? Então eu vou buscar essas peças, que eu diminua a ameaça e influência do Scrooge por aqui, do Scrotus, né? Por aqui, é Scrotus, né? Scrotus, Scrotus, sei lá, eu lembro que é algum tipo de Scrotus. Então... e que eu domine algumas bases, certo? Então se a gente for dar uma olhada por aqui, ó, eu tenho como vir aqui e pegar... Isso aqui é um tanque de transferência, além do que eu consigo peça do meu grupo de exploração, sucata e insígnia. Então aqui eu preciso vir e limpar, depois eu preciso pegar esse objetivo, depois limpar esse acampamento... E vir limpando tudo, até chegar mais ou menos por aqui, onde eu consigo pegar mais uma peça do projeto que foi rastreada ali, beleza? Então, simbora, jovens, que é nóis. Acabamos de começar, deixa eu só ver quanto tempo aqui que vai gravar, beleza. Então partiu, partiu que é nóis. Cadê? Tá ali, ó. Ok. Como ali é base, eles vão ter provavelmente uma defesa. Eu preciso... vocês viram que eu coloquei uma pintura no meu carro, né? E eu mudei a Barbie e o cabelo do Max também em off. Não lembro se foi em off ou se foi na live. Eita, porra, o sniper já me viu, já. Preciso derrubar ele antes de qualquer coisa, calma. Ah, foque, peguei ele, ok. Puxa pra baixo, recarrega o gancho, que tem outro sniper ali, ó. Cadê? Pega o sniper. Peguei mais um sniper, ok. Puxei, ok. Defesas do perímetro eliminadas. Essas são minhas únicas preocupações, então, aparentemente. Eu consigo derrubar aquilo ali também já. Ok, já destruí um dos objetivos. E eu consigo pegar aqueles caras que estão ali, velho. O que eu conseguir limpar do carro vai facilitar bastante a minha invasão. Morreu ali. Beleza, os caras estão moscando. Eu vou matar todos. Estou nem aí, velho. Aquele ali está vivo ou está morto? Está morto, parceiro. Beleza. Está na hora de começar a invasão a pé. Simbora. Vem, pode vir, trouxa. Vamos ver se você me apresenta algum pouquinho... Ai, cacete. Quase errei o golpe, velho. Vou pular na parede aqui, ó. Já era, já. Já caiu. Peguei o tesouro, ok. Essa lata ali aqui eu posso recuperar ela de algum jeito? Não. Tem tanque de gasolina ali. Provavelmente eu vou ter que usar para destruir esse portão. A gente pega isso aqui. Incendeia. E lança. E corre. Resiste a explosão, ok. Então esse não é o jeito de destruir esse portão. Tem algum outro jeito de destruir isso aqui. Será que é com o meu carro? Será que como? Tem uma brecha aqui? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ir no meu carro. Porque se ele resiste a explosão, eu tenho duas maneiras de destruir ele. Ou com o meu arapão. Ou com o porradão do carro, né? O carro não passa ali, eu acho. Talvez. Vamos ver. Não, eu não vou conseguir subir a escada com o carro. Pera. Deixa eu ver se eu consigo encaixar o carro por aqui. Talvez eu consiga grudar o meu arapão no portão. Ou não. Não dá. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Ok, boa. Segura aí o... Esqueci o nome do cara. Eu acho que eu vou ter que descolar a água aqui. Eu vou até beber esse restinho que sobrou no meu cantil. Tem uns caras ali que já estão me esperando pra tretar, né, velho? Eu preciso ficar ligeiro pra comprar essa treta e não apanhar. Deixa eu olhar bem o terreno. Ô, filhas da puta. Caralho, eles arremessam pedra, mano. Se eu enrolo. Peguei esse aqui. Esse aqui é o que desvia dos golpes. Pega aí. Ah, bosta. Beleza. Consegui dar um bloco nesse. Senta pro cacete naquele ali. Bloco mais um. Ok. Estamos sentando a porrada muito bem. Só soco rápido por enquanto. Quando tem muitos assim, é melhor ficar dando porrada rápida. Beleza. Consegui mandar o golpe ali. Uou! Foi todos? Não. Agora foi. Já é. Temos um tanque de transferência aqui. Um balde de gasolina. Eu já vou destruir esse primeiro tanque de transferência, velho. Temos sucata por esse canto. Eu tô com munição cheia. Beleza. Estamos tranquilos. Incendeia. Arremessa. Uh! E corre-me. Nossa. Eita, porra. Ah, que merda. Eu tomei dano desse pedaço de merda que voou em mim aqui. Sacanagem, velho. Tem um símbolo do Scrooge ali, ó. Tem uma portinha, né? Deve ter sucata. Vamos ver. Não, tá clean. Tá. Avançamos bem no objetivo já. Opa, munição aqui é importante. Peguei uma faca e um cartucho de espingarda. Então, será que eu consigo atirar nele daqui ou será que eu preciso dar a volta mesmo? Mais perto, né? Aqui, ó. Já é, garoto. Destruí uma insígnia de longe. Caminho subterrâneo. Sempre tem coisa, ó. Aqui tem insígnia. Ô, bosta! Mania de apertar o B, velho. Que merda. Comida. Isso aqui é bacana pra eu recuperar a minha vida. Joguei mais um tiro fora, mano. Que porcaria, viu? Beleza. Opa, isso aqui é a parte do projeto que eu preciso. Boa. Um de três. Tem um tanque de transferência aqui. Tem algumas gasolinas por ali. Tem sucata por aqui, velho. Aqui é aquela sacanagem que a gente tem que tomar muito cuidado. Pra não cair, certo? Beleza. Pegar aqui vai ser fácil. Agora o foda vai ser voltar, mano. Se liga o tamanho da queda que eu posso sofrer se eu vacilar aqui. Já é. Vamos encher a garrafinha de água. Boa. Meio cantinho de água. Isso aqui é excelente. Ó, a Barbie e o cabelo dele. Ai, eu coloquei essa luva também que melhora o soco dele, tá? Eu não sei se eu cheguei a fazer isso em live ou no último vídeo. Eu não me recordo, mas eu fiz, tipo, antes de encerrar a jogatina. Deixa eu arremessar isso aqui pra lá. Eu vou salvar alguns desse porque nunca se sabe se eu vou precisar deles daqui a pouco, né? É esse aqui. A gente vai pegar ele, incendiar, colocar e eu vou... Dessa vez eu vou fugir ali pra dentro pra não tomar porrada de besta. Vou esperar a explosão. Boa. Mais um objetivo. Vamos levar essa bagaça aqui longe comigo. Se necessário, eu uso. Se não, tá aí, né, Leck? Essa é a parada. Ok, eu preciso subir aqui, ó. Posso levar o tanque comigo, isso é bom. Puta merda. Calma, eu preciso disso. Não, não, não. Não, 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 idiota. Ai, fodeu, mano. Pior que tem berrador, ele vai, ele vai... Ai, ai, caralho, fodeu. Caralho, corre, mano. Tá. O carinha é rapidinho ali com fúria. Eu preciso matar ele logo, se não ele vai me dar um doido de cabeça. Caralho, mano, eu apertei o tiro rápido, mas não era pro tiro rápido ir ali onde foi. Era pro tiro rápido ir no brother, no cara. Foi no barril, no final das mãos até que deu certo. Tô tomei dano pra caralho e isso não era muito meus planos. Ok. Temos um tanque de transferência por ali. Eu preciso derrubar esse cara daqui o mais rápido que eu preciso. Seu otário. Esse maluco é o mais otário. Eu odeio muito esse cara, vocês não estão ligados. Ah, toma no teu cu, vai. Cai aí, seu trouxa. Eu tenho munição aqui, isso é bom. Duas balas de rifle. Isso aqui eu vou usar pra destruir um dos tanques que eu já tô vendo que tá ali. Ah, eu deixei vários tanques de gasolina lá no canto. Vamos torcer pra não dar merda neles. Boa. Acho que não pegou neles não. Beleza. Por aqui temos sucata. A gente tá conseguindo limpar aqui esse posto que é bem legal, né, velho? É bem importante. Caralho, bagulho mó complexo, velho. Nossa, tem 11 sucados aqui. Eu peguei 5. Caralho, que base foda. Ok, voltei. Eu vim daqui de baixo, eu subi, eu tretei. Ali, ali é o caminho. Aqui tem sucata e aqui um dos objetivos que eu tenho que derrubar provavelmente, né? Deixa eu ver. Não. Isso aqui, pelo jeito, já foi pro brejo. Eu entrei por ali, eu avancei, eu subi por ali. Caralho, eu tô meio perdido, velho. Isso aqui é mega, mega labirinto, mano. Isso aí é louco. Isso aí é louco, velho da funk. Ah, ali em cima eu já subi e tal. Acabei de voltar, né? Repetiram o caminho. Ok, galera. Parabéns, estou perdido. Parabéns para mim. Ah, não. Ah, tem duas escadas. Calma. Essa aqui não foi a que eu desci. Eu desci pela outra. Talvez, né? Na verdade, eu não tenho certeza. É, isso mesmo. Desci pela outra. Eu não lembro desse colchãozinho aqui no canto, não. Tá. Opa. Não era pra ter caído, mas ok. Temos um tanque de transferência por ali. Eu pego esse galão, dou uma afastada. Incendeio e arremesso. E aí se esconde, filho. Beleza. Mais um destruído. Falta apenas um. Ah, que por algum motivo eu não estou achando ele. O que é bem preocupante. Em teoria deveria estar aqui. Além do que, eu não achei a sucata também, né? O que é outra coisa também que na real me preocupa um pouco. Mas acho que está bem. O pior é que sempre está embaixo do nosso nariz essas paradas. E a gente nunca enxerga, né, velho? Aquela grade ali. Ah, aqui, ó. Já achei aqui, ó. Tem um ganchinho ali amarelinho. Provavelmente isso aqui é o último. Eu bato nessa parada aqui, ó. Beleza, limpamos um acampamento. Isso é importante pra caralho no desenvolver do jogo. E agora pra eu concluir 100% dele, eu preciso achar todas as... Todas as sucatas. E tem mais uma insígnia também que eu não achei, velho. Agora temos aí a base dominada. Então eu não preciso mais se preocupar com levar a porrada. O que eu preciso fazer agora é pegar as insígnias e... Cacete, velho. Nossa, pior que tem sucata pra caralho. É uma insígnia e cinco sucatas, mano. Como que eu não vi por onde eu passei pra sucata? Mas que inferno. Ali, olha, olha, já achei uma aqui. Isso aqui é uma portinha, né? É. O bom desse jogo é que ele coloca em amarelo os pontos de destaque, né? Isso ajuda pra caralho pra gente achar as... Aqui, garoto, aqui tem uma insígnia. Do escroto. Isso aqui é importante. Aqui temos alguma paradinha pra pegar. Aqui é sucata, ok. Muito bom. Temos mais uma sucata aqui. Beleza, já deu uma reduzida já no que eu preciso achar no jogo, né? Faltam apenas algumas sucatinhas. Algumas sucatinhas que eu não estou achando. Isso aqui, por alguma maneira, dá pra subir nisso aqui? Não. Não, por aqui não. Aqui não, aqui não. Isso aqui eu já subi, mas vou subir de novo porque às vezes eu deixei pra trás e não vi. Não é por aqui também. Ai, que saco, velho. Isso aqui é um bagulho que dá um pouquinho de preguiça de fazer, na moral. Ficar andando 15 vezes pelo meu lugar pra procurar uma caixa é meio sacanagem. Aqui atrás eu já vim? Não, beleza. Achei mais uma. Caralho, mano. Se liga esse cara aqui, ó. Ai, que nojo, parceiro. Credo. Faltam duas sucatinhas. Sucatinhas que eu provavelmente deixei lá no começo do mapa agora. Acho que agora já dá pra começar a voltar, a recuar. Se eu não achar também, a gente vai embora. Depois eu passo aqui. Isso aqui acho que é mais um extra do que qualquer... Desci pro lado errado, né? Desci. Gênio. Qual a chance dali naquele lugar ali ter sucato e eu não estar enxergando também? Algum jeito de subir? Não, nenhum. Se tiver no caminho, eu pego. Se não tiver, foda-se. Vamos pra próxima base, concluir os próximos objetivos aqui e melhorar a base do JIT. Acho que é uma parte, mano, fundamental aqui pro meu desenvolvimento nessa campanha. Tá, agora eu só preciso saber ir embora. Que é pra essa escadinha aqui, garoto. Olha aí, ó. Tamo muito achador de caminho, viu, velho? Descemos. Aqui pelo fundo eu já vim, né? Até achei um tanto de transferência por aqui. Sucato e pãs. Deixa eu confirmar se eu já limpei tudo por aqui. Foi. Aqui é o lugar que eu quase caí. Beleza. Bonitoso. Vambora, vai. Ah, vou pegar um galão de gasolina e pôr no carro. Por via das dúvidas, é sempre bom ter gasolina no carro, velho. Gasolina aqui nesse universo Mad Max vale muito. Combustível, né? Que eles chamam. Vale mais do que o próprio ouro. Isso e água, né? Água também é bom. Mas água aqui no jogo só vale... Só vale a nossa sobrevivência. Nossa vida. Ó, a galera reformando a base. É muito bom. É muito bom ver a galera domina na base, na moral. Na moral, Zovski. Aqui é o caminho que eu já passei. Acampamentos aliados adicionaram 60 de sucata. Cara, esse negócio dos acampamentos ficarem te dando sucata frequentemente é muito bom, mano. Eu queria realmente pegar essa carroceria só, mas acho que não dá, né? Caralho, enfim. Deixei a sucata pra trás. Vocês que estão assistindo o vídeo provavelmente viram a sucata passando do meu lado e eu não enxerguei. Ah, já tenho, velho. Vamos reabastecer o carro, vai. Aproveita. Ver se esse galão tá cheio. Já é, ó. Carro abastecido. Demorou. Vou fazer uma explosão só pra ser bonita, vai. Tchau, gasolina. E a gente vai embora. Só pra chamar atenção, só. Beleza, galera. Isso foi legal de fazer, limpar esse forte. A gente tem algum local de escavação por aqui. Tem mais um negócio aqui, ó. Isso aqui é bem bacana de pegar, velho. Na moral. Eu vou chegar ali destruindo. Mas antes a gente vai vir aqui pra ver se tem alguma informação importante. Essas informações... Às vezes elas ajudam a gente a... A ter mais facilidade pra limpar essas bases, tá? Por isso que eu vou lá antes. A gente pega a informação e vai pra cima do outro. Demorou. Imagina se esse jogo tivesse multiplayer, mano. Caralho, que foda que ia ser. Nossa, ia ser muito foda, sério. Por aqui tem um informante, ó. Será que ele tá em cima da montanha? Sei lá. Já me deu preguiça de chegar no cara só porque ele não tá aqui perto do caminho, né? Tudo bem. Vamos lá. Ele tá em cima ali com certeza. Procurar um jeito de subir. E aí... Ai! Consegui. Boa. Ele tá aqui por cima, ó. E provavelmente ele vai ter alguma informação sobre a base que eu vou dominar agora. Isso é bacana. Vai, tá por aqui, ó. Ali. Porra, pra que isso, Max? Caralho. Olha, vai me ajudar com alguma coisa. Vamos ver. Usa as rampas no deserto para realizar um salto épico. Recompensa um token de grifa. Caralho, isso é legal. Não. Tô sentindo nada. Cala a boca. A gente vai pra essa base aqui agora. O bagulho arrumou meu caminho, ok? A mina falou que se eu fizer uns saltos épicos e umas rampas, eu ganho pontinhos pra otimizar o Max. Beleza. Não era o tipo de coisa que eu tava esperando, pra ser honesto, mas tá bom, velho. Pior aqui nada, né? Vamos ver o que a gente precisa agora fazer pra destruir essa torre. Vai ter sniper? Com certeza. Opa, temos uma dessas aqui que é chato pra caralho. Já vamos... Beleza. Eu destruí a primeira torre. Essa aqui é a base que eu tenho que destruir agora. Uou! Isso aqui é um problema. Só ficar perto dele que ele não vai jogar bomba em mim. Colei o negócio nele e partiu. Boa, defesas eliminadas. Isso aqui poderia ser um problema, não é mais. Vamos abrir o portão aqui do bagulho. Abriu o portão. Tem que passar pela pontezinha, beleza. O que der pra eu antecipar, velho, na destruição aqui do bagulho, eu vou antecipar, entendeu? Beleza, é isso. Agora é hora de chegar na porrada lá, né? Deixa eu ver se por aqui a gente consegue enxergar alguma coisa lá dentro. Eles estão vindo pra cá, ó. Deixa eles virem. É isso que eu queria. Boa. Vem, vem, vem. Pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais. Eu quero limpar todos eles. Matamos mais um. Uou! Peguei o piloto. Pegar o piloto, melhor coisa, mano. O carro tá inteirão agora ali. Vou colocar o scoom bag aqui dentro. Vamos lá. Começar a limpar nessa porra. Arma. Munição. E bora pra treta. Cadê? Cadê, filha da puta? Opa, aqui, ó. Nossa, a castiga, a castiga. Foda-se. Pô, tamo na fúria. Tamo na fúria, velho. O modo fúria é muito bom. Ai, cacete. Consegui bloquear, ok. Nossa senhora. Fiz a limpa aqui no bagulho. Boa. Bloqueei sem ver, hein, cuzão. Já era, parceiro. Tá limpo. Estão todos limpos, senhores. Todos limpos. Todos mortosinhos. Beleza. Aqui temos três insígnias, nove sucatas e uma peça de óleo. Ok. E eu tenho dez tanques pra destruir. Porque... Puta que parece que vai ser foda, hein, mano. Vou dar um golinho de água aqui antes. Pra poder apanhar um pouco, né. Tem um pouquinho de água. Ai, ó. Beleza. Achei um... Uma fonte de água aqui. Torcer pra encher o cantil. Boa, garoto. Vai encher o cantil de água. Aí, beleza. São dez tanques de óleo, mano. É coisa pra caralho. Então tem inimigo pra caralho aqui nessa base também. Beleza. Por aqui tá limpo. Vamos ver aqui embaixo. Tá. Embaixo da terra vai ter alguns. Tamo na lanternosa aqui. Nossa, lanterna o bagulho fica escuro de verdade, mano. Isso aí é louco. Vamos na lanterninha. Tem peça de projeto, que é o que eu tô procurando também. Poço de óleo. Da hora. Caralho, todo forte desse tem item pra caralho, né, mano. Isso é muito bom. Uou! Andei um belo ataque furtivo. Eu não vou comer as larvas, não. Porque eu tô com a vida cheia. Deixa o cadáver ali cheio pra mim. Ali temos sucata. Como é que eu entro ali, será? Será que eu tenho como explodir isso aqui? Eu vou arriscar, velho. Porque a real é que eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas vamos tentar. Era isso que eu tinha que fazer? Não. Bom, deve ter algum outro caminho pra entrar ali que eu ainda não sei. Vamos dar na volta? Aqui tem um tanque de transferência. Ele eu preciso destruir. Deixa eu pegar um dos tanques de gasolina que eu deixei por aqui. E arremesso. Isso. Corre, filho. Boa. Sobrou alguma coisa aqui. Não. Destruí. Bora subir. Eu deixei um negócio ali pra trás que eu não sei entrar, velho. Isso é um pouco triste, na moral. Odeio deixar a coisa pra trás assim, mas bora, né. Vamos ver o que acontece. Acendei isso aqui e arremesso ele lá no meio. Acertei alguns aqui já, ó. Ah, não acertei ninguém. Caralho, sério. Filho da puta. Acalmou. Aê, garoto. Isso que eu queria desde o começo. Vem aqui. Pode subir você, amigo. Se subiu, ó. Já vai cair já. Ha, ha. Não, não era pra descer ainda não, Max. Sobe aí. Terminar de ver o que tem aqui em cima antes de ir embora. Aqui, ó. Aqui tem uma insígnia do Skroros. Aqui no canto tem nada. Aqui tem um jeito de acabar caindo pra fora da base, o que eu não quero. Olha, peguei o rank Demônio Feroz. Da hora. Eu tô ligado que isso aí vai me liberar alguns upgrades no personagem. Temos aqui um tanque de gasolina que eu já vou pegar. Jogar por ali, ó. Acendear, lançar. Beleza. Já vai explodir mais um bagulho. E eu vi que por aqui tem um portão frágil, velho. E que esse portão resiste ao arpão. Então o que a gente vai fazer? Chegar mais ou menos aqui perto. Já consigo descer nele? Vamos descer, então. Vamos ver o que acontece. Acendear isso aqui. Lançar lá no meio. Tem coisa pra caralho pra pegar. Eu vou provavelmente ficar sem uma sucata daqui. O que vai ser triste pra cacete. Mas ah, foda-se. Sucata eu tô com várias fontes de ganhar sucata também e tal. Necessária explosão. Oh, fuck. Também tem galões por aqui. Tem água de boa aqui também. A gente vai incendiar essa parada. Lançar ali no portão. Boa, time. Caralho, mano. A gente tá ficando monstrão no jogo, hein. Tem um tanque de transferência por aqui. Pega esse bagulho. Uou. Sai, viado. Sai. Não, fodeu. Não. Ai, ai, caralho. Me despediu essa porra. Nossa senhora. Caraca, velho. Olha o cara que tava me batendo aqui, ó. Cê é louco? Ficou só a carniça, brother. Caraca. Nossa, mas que cagada que eu fiz, hein. Eu não esperava esse cara vir me bater agora. E eu tinha preparado o bagulho pra arremessar, mano. Nossa, quase deu merda, tio. Calma aí. Como é que tá? Faltam quatro tanques de transferência. Sucata falta pra caralho ainda. Faltam seis. E faltam insígnias. Então, por aqui eu acho que eu limpei tudo. Vou pegar essa faca aqui. O cinto de munição está cheio. Ok. Aparentemente por aqui eu limpei tudo. É isso? Acho que sim. Tô vendo que lá do outro lado ainda tem coisa pra fazer. Então, deixa eu vir aqui, hein. Enchei a minha garrafinha de água. Mano, a gente tá indo cautelosamente, mas vocês viram que eu não tô morrendo. Que eu não tô deixando nada perder, né. No máximo eu deixei um sitenzinho pra trás, né. Umas sucatinhas. Mas fora isso, tá bonito. Tá, eu preciso voltar naquela primeira base ali. Porque eu tô vendo inimigos ali. Não sei se não, acho que eu deixei coisa pra trás, né. Escuto gritos. Beleza. Continuar atacando esse acampamento. Eu fiz algum caminho que me... Ó, ali já tem um tanque de transferência. Beleza. Aqui tem um galão de gasolina. Ok. Ah, é porque eu desci, né. Eu desci e fui pelo subterrâneo. É isso que foi. Caralho, mano. Que bagulho grande da porra. Vou vir por aqui agora. Tem comida aqui toda, sim. Por aqui tem um pouco mais sucata. Caralho, eu tô com sucata pra caralho. Da última vez. Eu vim por aqui e desci. Certo? Agora eu vou vir por cima. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui por cima. Se tiver alguma coisa por cima também, né. Ok. Aqui. Achei. Beleza. Como a gente tá nos últimos... Nos últimos detalhes, digamos assim, né. São os últimos tanques aqui. São os últimos dois tanques. Provavelmente devem ser aqueles pendurados, né. Que ficam externos e tal. Sucatinha de boa. Dando pala. Eu não tô indo atrás da sucata, não. Mas se a sucata aparece, eu vou lá e pego, né, mano. Aqui tem uma insegna do Scrotos. Beleza. Aqui, ó. Ah, tá. Mas não. Mas esse aqui eu já... Já destruí lá de fora da base. Hum... Ali tá meu carro. O que tem mais caminho pra passar? Ah, aqui, ó. Escadinha pra subir no teto do bagulho, ó. Deve ser por aqui, certeza. Tem uma pontezinha. Tem o que pra cá? Mais nada. Pegar peças. Levar um tanque desse. E nunca se sabe, né. Essa é a fita. Essa base é da hora, mano. Extremamente complexa, né, velho. São vários prédios ligados um no outro. Ali eu destruí. Pega a sucata. Caralho, pera. Lá embaixo eu deixei spawn um tanque, não deixei? Eu não lembro. Talvez eu tenha deixado um tanque embaixo da terra, velho. É bem possível. Aquela hora que eu... Aquela hora que eu deixei a sucata. A cipa tinha a sucata e um tanque lá. Será que é lá que eu esqueci o meu objetivo? Será que faltou um dois, né? Talvez seja no subterrâneo, galera. Ai, que merda, hein. Pariu, odeio me perder. Essas bases, o único problema é que é isso. Elas são meio labirintão, né. Mas eu acho que é isso mesmo, galera. Eu acho que lá embaixo eu devo ter deixado um tanque. Fuck. Acho que é a perna, mano. Ainda bem que tem mais lugar pra encher a água aqui. Não, ele era uma insígnia. Uma insígnia e uma sucata. Não é aqui embaixo que eu deixei, não, velho. Olha aí, sucata e insígnia. Bom, vamos ver. Vamos explorar aqui debaixo da terra há pouco. Porque eu lembro que eu só entrei aqui. Ah, aqui, ó. Ok. Fazer isso aqui me dá caminho pra chegar em outro lugar. Tem a terceira insígnia. Mais uma sucata. Ah, eu peguei tudo. Caralho, como é que eu não tô achando esse tanque, velho? Oh, eu odeio quando isso acontece. E me dá um pouco de agonia, porque eu tô gravando. Ah, aqui, aqui. Lembrei, eu não desci aqui, não. Ok, acho que aqui vai estar o meu objetivo final. Vamos ver. Aqui tem um dos tanques. Tá, ainda vai faltar um, né. Solta isso, idiota. Beleza. Ok. Faltou um tanque. Tanque esse que eu não faço ideia de onde tá, velho. Ideia nenhuma. Destruí quase todos. Por aqui foi onde eu desci a princípio. Ali foi onde eu subi. Caralho, deve estar embaixo do meu nariz, velho. Eu não tô sabendo ver onde é que tá essa bosta. Isso eu já não passei por ele, né. Ai, que merda, jovens. Eu, honestamente, eu tô meio chateado de estar preso aqui. De não tá conseguindo achar esse tanque que falta. Tem marcação no mapa? Eu não sei. Acho que não, velho. Tem uma escadinha aqui que eu não soltei, mas meio que foda-se. Tem uma entrada aqui, bizarra. Vamos ver inimigo daqui. Ai, caramba. Putz, perdi o último tanque. Eu vou ter que ficar rodando aqui. Eu vou ter que rodar tudo de novo. Todo caminho que eu já fiz, eu vou ter que fazer de novo. Pra localizar esse tanque que falta, velho. Essa é a fita. Aqui tem umas lampadinhas e pãs. Mas, honestamente, estou perdido, senhores. Faltou um tanque e eu não estou achando, jovens. Que merda. Tem inimigo aqui? Não tem mais nenhum inimigo na base aqui. Tem só o tanque que falta. Ai, que merda. Tá, não estou achando. Falta só isso. Mano, eu vou cortar e quando eu achar eu volto. Penta a mão. Bom, galera. Como eu falei, estava debaixo do meu nariz o tempo inteiro. Tá ligado? Tá ali, ó. No cantinho ali, ó. Aqui do lado do carro com o Scumbag. Tá ali no cantinho o bagulho. A gente vai tentar arremessar uma lança daqui. Boa. Destruímos. 100% feito demais esse campo aqui. Isso é bom pra caralho. Campo As Dragas foi destruído. Ok. Os aliados agora ocuparam e fornecerão entregas recorrentes de sucata. Mano, isso é um jeito fodido de ficar rico de sucata, né? E eu estou com várias melhorias liberadas. E isso que eu quero fazer agora. Eu quero melhorar as coisas do Max. Deixa eu ver, o Max, por exemplo, ele já libera agora uma jaqueta nova. Jaqueta de patrulha por 125 de sucata. Ok. Olha, agora sim ficou louco, hein, tio? Tá louco, cara. Proteção de pulso. A gente tem uma nova também. A gente pode aumentar aqui um pouquinho a defesa. Da hora. O que mais nós temos? Cabeça. Eu tenho agora como colocar. Cabelo e barba longos. Vamos ver o quanto que vai ficar longo agora. Oi, caralho, mano. Estou parecendo um mendigão, tio. Curitinho. Espingarda tem melhoria também. A gente pode colocar agora uma espingarda realmente de cano cerrado. Isso é bom pra caralho. E técnicas. A gente liberou a técnica contra-ataque, quebrador de membros e execução no chão e fura. Só que eu tenho só 200 de coisa ali, de sucata. E antes de eu melhorar essas técnicas, eu quero ver se tem alguma coisa importante na oficina. Por exemplo, para o próximo arcanjo tem bastante peça faltando. Isso aqui, por exemplo, eu preciso de 300 sucatas. Esse aqui eu preciso limpar um pouco o terreno. Tá, então ainda não. Então eu realmente posso melhorar mais coisas no max. Eu vou colocar... Eu tenho uma das técnicas pra escolher. Ou contra-ataque, quebrador de oz. Causa danos enormes e atordõe o inimigo com esse poderoso contra-ataque. E execução no chão e fura. Eu vou pegar esse aqui, velho. Porque eu quebro o braço dos caras no contra-ataque. Esse aqui vai ficar por último finalizado. Caralho, mano. Depois tem mais... Olha, tem coisa pra caralho ainda, tio. Beleza, mas esse rank aqui... Olha o max já, mano. O max agora tá parecendo um mendigo, parça. Você é louco. Demorou. Bom, vamos ver se tem alguma coisinha rápida aqui pra fazer, pra encerrar o vídeo. Eu tenho alguns campos pra explorar. Eu tô com água pra caralho. Tenho torres pra destruir. O território aqui... O território do giz tá da hora, hein, mano. Acampamentos 2 de 3, espantários 5 de 6, franco-atiladores 1 de 2 e campos minados 1 de 2. Ok, então o que a gente vai fazer? O que temos aqui? Isso aqui é um acampamento? Isso aqui é um acampamento. Eu posso terminar de limpar o terreno do jit, velho. Porra, isso aqui é interessante pra caralho. Porque a gente tá muito bem. Ó, falta um acampamento. Um espantário, que eu nem sei onde tá. E um franco-atilador, velho. Então qual que é a parada? Vamos na direção desse acampamento aqui. É só um poço de óleo. É rápido destruir ele. E aí vai faltar só um espantário e mais um bagulho. E aí a gente vai limpar o campo do jit, velho. Caralho, isso vai ser pra um cacete. Pô, ó, podia levar esse carro aqui pra base, na moral, mano. Pegar a sucatinha ali no chão e pegar esse carro aqui e levar ele pra base. Acho que isso é melhor do que... Qualquer coisa, é isso que eu vou fazer, na moral. Não detectado pela facção do Sprottos. Ó, e ó, vou ter um carro novo na coleção. Acho que talvez esse aqui seja até mais legal do que... Qualquer outra coisa que eu posso fazer. É caminho também, então vambora, vai. Acelera, filho. Bora. Pior que o meu Magnus Opus vai ficar por ali. Ele não tem turbo, essa merda. Só isso é ruim. Mas o cara é muito louco, né, mano? É um Beetle muito foda. Tô um pouquinho sem gasolina, mas acho que é o suficiente pra gente chegar. O ruim dele é que o tanque dele é descoberto, né? Que é o ponto fraco dele pra gente destruir, mas também é um ponto fraco pra gente morrer nessa porra aqui, né, tio? Já vi o ponto que eu quero entregar o carro ali, ó. Caralho, mano, que foda. Ele é muito rápido, velho. Só falta um nitroso nele. Se tivesse um nitroso, tava bonito. Aqui, ó. Base do JIT. Uou! Perde o controle, entrega o carrinho. Mano, mais um carro na base, senhoras. Que coisa bonita. Cara, eu tenho muita coisa pra fazer nesse jogo ainda. Pra melhorar a base do JIT, eu preciso pegar um monte de peça ainda. Preciso destruir uns acampamentos. Preciso destruir torre de sniper. Mano, tem tanta coisa pra fazer, parceiro, que vocês não tão ligados. Aqui, aqui, ó. Black Mouse é diferente da Planície Balifire. Eu só preciso limpar a Planície Balifire. E eu já devia encerrar o vídeo agora, mas eu quero fazer mais uma missãozinha, galera. Só pra ficar redondo, entendeu? Só pra não ter ficado aí todo esse tempo procurando troco de nada. Então, vamos lá. Vamos já... Eu quero dar um gás aqui na limpeza do terreno. Acho que isso me ajuda bastante. O reino do Lorde Scrotus é uma missãozinha. Isso vai ser uma ótima torre para nós. Depois disso, a única coisa que vai faltar a eu destruir é um espantalho e uma torre. Tipo, tranquilão. É isso que eu quero. Beleza, ó. Aqui o nosso primeiro alvo, então, é o tanque. A gente dá uma rézinha e derruba ele, ok? Boa. Dá uma defesa, isso aí já era. Não tem mais defesa. A gente dá agora um arpão ali. E destrói o portão também. Vamos entrar com o carro para chamar a atenção. E limpar o que der já aqui, ó. Direto dentro do carro. Ali, ó. Tem um otário ali, ó. Cadê? Perdi ele de vista. Cara, isso aqui é um acampamento bem pequeno. Ó, o primeiro eu já joguei aí pra você, galera. Eu já joguei pra torcida. Segundo aqui, ó. Tchau você também, ó. Pra galera aí, ó. Nada, limpo, limpo. Vamos lá, é um tanque só. É rapidão esse aqui. Agora a minha espingalha tem dois tiros no... Eita porra, tá. Bem que tem, mano. Peguei mais um aqui, ok. Vem! Não vou nem mandar facada, não. Tá muito fácil. É que eu não vou queimar minha faca de graça, assim, não. Nossa Senhora! Tranquilíssimo. Vou até andar armado aqui por via das dúvidas, mas acho que nem vai precisar, na moral. Bem fácil. A gente tem três insígnias, sete sucatas e uma... Ih, aí, ó. Vem. Relaxa, tio. Olha que filha da puta, mano. Me dá uma pedrada em mim, cuzão. Ai, bosta. Tomei um golpe com o objeto elevado. Tá. Tô na fura, hein. Matei esse aqui já na fuda, ó. Ow! Mi! Ok, pô Nossa senhora, rolou uma perna quebrada ali, hein Nossa senhora E aí, amiguinho, tudo bem com você? Penduradinho aí tocando esse tambor A vida não é fácil pra ninguém, né, parça Fica tranquilo aí que eu já vou resolver A sua agonia de sobreviver aí De fazer parte desse mundo de merda Caralho, a base pra ter um tanque só é bem chatinha, né Olha ele ali, ó Beleza Tem comidinha aqui, mas o dano que eu também já recuperei Tem uma sucata dando pala, eu vou pegar Tem uma arma por aqui, é isso? Não, tem um galão de gasolina que eu não preciso Deixa eu subir mais um e procurar Onde é que tá esse tanque? Caralho, os caras esconderam A porra do tanque de gasolina Tem uma insígnia do escroto aqui Scrotos Onde é o tanque de gasolina dele, mano? Aquilo ali segurava o penderro ali Aquilo ali segura um cadáver Opa, isso aqui é peça de projeto, hein Isso é interessante pra caralho de pegar Mas que vai ser Olha aí, ó Porra, eu vou construir poço de óleo, velho Que da hora já Só colar lá que eu já tenho peça pra fazer o poço de óleo Eu ainda não achei o... O meu alvo final Essa é a única coisa triste daqui Tem duas sucatas por ali Tem uma sucata aqui Eu vou pegar ela Caraca, mano Sério que eu perdi de novo o bagulho? Deve estar subterrâneo, né? É que eu ainda explorei muito pouco Não dá nem pra me irritar de não ter encontrado o bang Porque eu nem olhei ainda direito aqui o lugar Lança explosiva Se eu achar o bagulho Eu já mando uma lançada na... Ali, ali, ó Tem uma portinha ali Provavelmente tá ali Beleza Ah, precisa explodir, né? Essas portinhas aqui eu já reconheço já Caralho, não teve barulho de explosão, velho Que bizarro Caralho, tá mais dá pra... Opa, aqui Esse aqui eu vou pegar distraído aqui, ó Tem outra ali, ó Ah, não deu Não vou castigar, não Mata no chão mesmo Tranquilo Matei mais um fácil Ahn... Isso aqui é um elevador? Será que é isso aqui que eu preciso... Deixa eu ver Ali, ó Bomba de óleo Necessária explosão Ok Por aqui tem mais um... Caralho, mano A base é nanica Tem um tanque de óleo Mas ela é enorme no final das contas, né? Tipo, em teoria ela parece pequena Mas você vai ver que na Hasbro é gigante Ah, tá aqui uma função legal, hein? Na base Esse é o cara que vigia Tá da hora ali, ó Acho da hora a vida, né? Você tem uma poltrona, você fica ali sentado E só grita Invasores! Bota se sou eu invadindo o leque Aí eu não deixo que sobrar ninguém Mas enfim Tá ali o bagulho Será que tem algum tanque de gasolina aqui embaixo? Tem É o que eu precisava Isso aqui, ó A gente pega ele Chega aqui na pontinha Incendeia Epa Caralho! Cara Ah, tá Porque aqui é um acampamento de bombeamento de óleo, velho Caralho E faltou sucato E faltou insígnia ainda Que deve estar aqui por baixo Dependendo de onde eu vou voltar Eu já peço o que falta Porra! Faltou uma insígnia ainda Bom, pessoal Então é o seguinte Nível reduzido mais ainda Nível de perigo de controle, certo? Aqui agora fica faltando apenas Um espantalho Um franco atirador E dois campos minados Ou seja, eu vou ter que sair com um cachorro Talvez se eu nem filme Porque é tão detalhe, né, mano? Eu acho que o importante é só Eu trazer depois que eu tiver limpado todo o terreno Beleza, galera? Espero que você tenha gostado de mais esse episódio Da série de Mad Max Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal pra muito mais Mano, é muito importante o seu joinha Sério mesmo Então não deixe de deixar aí O seu like nesse vídeo Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Eu espero vocês aqui Numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu!